Bom dia, bom dia, bom dia galera, beleza? Aqui é o Duda Ina trabalhar, graças a Deus Terça-feira Dia 3 de fevereiro de 2015 Que dia especial, não podia ser tão lindo esse dia Olha o solzão, céu limpo, azul, lindo, lindo Obrigado por Deus pelo dia E nesse dia, dia do aniversário da minha filha, Maria Eduarda Foi a melhor coisa do mundo, da minha vida Foi ser pai Depois que eu fui pai Depois que ela nasceu, que eu vi ela Que eu vi aquele bebezinho Meu, que é meu Né? Minha vida mudou, minha cabeça mudou Tudo mudou Obrigado, meu Deus Agradeço todo dia por isso A vida, né? O jeito que você vê a vida Muda Muda sim, com certeza Quem dá valor a ser pai Quem, né? Quem curte ser pai Sabe o que eu tô falando Porque tem muitos aí que Só fazem filho Tanto faz, tanto fez Infelizmente É triste Mas Quem é pai de verdade Sabe o que eu tô falando É a melhor coisa do mundo É verdade? É Terça-feira 3 de fevereiro Estamos aqui na Dona Raposo Tavares Em São Paulo Capital, sentido Centro Centrão, né? Sentido Centro de São Paulo Capital Eu vou apresentar Acho que eu nunca fiz isso Meu nome é Paulo Roberto Meu canal é Dudacel Né? Meu canal é Dudacel Mas meu nome é Paulo Roberto Prazer a todos Todos que me seguem Muito obrigado a todos E aos novos inscritos Também, claro Novos, antigos São todos Bem-vindos Brothers Colegas Tanto quem curte o moto Quem curte minha área de trabalho Que é celular Assistência técnica de celular Eu tenho bastante inscritos Por causa disso Por causa do meu trabalho A maioria dos meus acessos Só por causa disso Certo? Isso aqui é meu lazer Meu dia-a-dia O moto é um lazer pra mim E eu tenho o O O prazer de A honra, né? De Todo dia Andar de moto Nessa São Paulo louca Nessa correria louca Que é São Paulo E a nossa correria, né? Estamos chegando no finalzinho Da Dona Raposo Olha a Honda Que bonita Essa traseira Eu não sei qual que é Qual que é? Bonevil? Bonevil não Boulevard, né? É Boulevard É Boulevard É Boulevard Boulevard Top Se eu não me engano Essa deve ser a Bonevil Que é da Honda Bonevil não Caramba É Boulevard Essa é a Shadow É a Shadow Shadow A Boulevard é qual? Não sei Eu não sei Não acho O Duda tá Moscoiano Eu não manjo muito De As Coolstorm Eu curto Mas não manjo muito A Dragstar Aquela ali é Dragstar Da Yamaha Ó Aqui na frente Galera É Ó lá Abriu o farol Vamos embora Por quê? Ó lá Eles tão aí hoje O alemão Ó o alemão Galera Se liga Ó ele aí Ó O alemão Não tá aí hoje não Pelo menos Ih rapaz O maninho caiu De bicicleta ali Caramba Nossa O tiozinho caiu De bicicleta Mas não machucou não Ele caiu Dando risada Ai meu Deus Então ali No finalzinho Antes de pegar Aqui o Zébio Matoso Né Sempre tem ali Um compliz Pela manhã Eu não vi o alemão Mas geralmente Quem fica é o alemão Ele se encarrega De fazer sabe o quê? De pegar você Ele 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 sai andando No meio dos carros Das motos Nas motos Mete a mão Na sua chave Desliga a sua moto Encosta lá Encosta lá É O alemão é embaçado Ele nunca me parou não Já passou por mim Acho que umas duas Três vezes Mas eu evito Porque eu não quero perder tempo Graças a Deus Andamos certinho Estamos tudo certinho Documentação Né É o mínimo Que a gente tem que Tem que fazer Certo Andar com o documento Da moto em dia E habilitação em dia Né É o mínimo É difícil no Brasil Né Porque Tanta conta Toto imposto Às vezes a gente consegue Atrasa Né A documentação Da Carro Da moto A gente tem que tentar Mandar com o documento Certinho Graças a Deus Eu estou Se parar Por isso que eu falo É perca de tempo E talvez Embaçar por causa Do escapamento Né Pode ser Fazer o que Agora estamos Na Avenida Rebouças Sentido Centro de São Paulo Olha como é que é a Rebouças Corredor apertado Muito carro Muita moto Né Como sempre Né Isso daqui é São Paulo É normal Principalmente Esse horário Oito e meia da manhã Me atrasei Estou um pouco atrasado Estou querendo chegar Todo dia Sete da manhã No centrão Mas Estimarem a torcer O poste Mas hoje Não foi esse possível Vamos lá Ai que gostoso Dá uma esticadinha Na minha denada Obrigado Filha É bom demais É bom demais Ele Imagina Amém Amém Aqui também, ó, na Avenida Brasil Aqui, ó, na minha direita tem uma blitz, tem blitz, 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 parando motos Aqui, ó, na Avenida Brasil Aqui, ó, na Avenida Brasil A Avenida Rebouças, ela está acabando A minha esquerda aqui é o Hospital das Clínicas, né, que é o Instituto do Câncer, né, o famoso Hospital das Clínicas Olha ele aí Beleza, agora vou pegar a dona Vou espirrar, vou espirrar, peraí Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado pela saúde Ai, ai Beleza? Tá, estou fazendo um teste com essa daqui É, não trabalha na rua, não? É, para mim, né Mas, estamos na corrida Pior que já, mano Ah, fechada nós estamos toda hora, né Mas já peguei acidente, já é fora Escreve lá do Dacel, no YouTube Falou, mano? O maninho foi-se embora, vou pegar ele Ah, vixi Vixi, que deu um nó aqui agora Ok Ah 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 O que é isso? Cadê o radar novo? Ali tem uma câmera, hein, mano Mas é de... Maninho Ele buscou nós lá, nem vi ele Vai brincando com o Maninho Vai, isso aí, mano Da hora, é bom demais Tome, pau Escreve no YouTube assim, ó Tudo da céu, tudo junto Vamos pôr esse vídeo lá, pode? Tá enrolando lá os papos Oxi É... Tudo da céu É, tudo junto Lá no YouTube, quando aparece buscar, você escreve Aí aparecem meus vídeos, você entra lá e vê os últimos Falou, mano Uh, uh, uh Bom dia a todos Fiquem com Deus Abração do Duda Valeu! Parabéns, minha filha, meu amor Hoje é seu dia Hoje a gente vai fazer um bolinho Obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Valeu, galera